Hey Green, drop it to love! Já tirou, mano! Já tirou! Um round só! Um round só! Um round só! Desafio to Bob versus Tonhão! Um round só! Eita! Eita! Vai! Vai! Vocês tão vendo aqui, né, mano? O pessoal aqui na cozinha aqui! É! Vai! Quem começa então! Quem desafiou começa! Bora! É! Então demorou! Fui eu mesmo! Vai! Vai! Põe o beat aí! Põe o beat aí! Se foda! Bruninho 69 versus Tonhão! É isso! Bruninho 69! Vai baixar o Bruninho 69 aqui, ó! Hummm! Vai! Uh! 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 Ai! Ai! Mike Zintonhão! Não vem falar da minha irmã! Os seus dentes é tão aberto! Parece o gol do Maracanã! Que que é isso? Estádio lotado pra ver eu rimar! E você aí! Simplesmente vai se frustrar! Ei, Bob! Não me breca! Até o Zidane tem inveja da sua careca! Avante! Avante! Nessa sua careca! Você passa Monange! Minha careca onde? Você derramou feiura! E a sua feiura não tem cura! A minha careca teve solução! E agora, meu irmão, qual é a situação? Ô, seu cabato! Quando você nasceu, a sua mãe te passou no braço! Achou que era um Rexona! Ela correu e depois te abandona! E a sua mãe que achou que você era um abridor de garrafa quando viu seus dentes! Você foi o único bebê que nasceu com a dentária completa! É isso mesmo! Você não tem a mente aberta! Mente não é esperta! Agora relembre! O bebê nasceu careca e do nada ficou careca pra sempre! Tá ligado no tom! Foda-se! Aqui é o Bob James Button! Benjamin Button! Que se foda errei a rima! Mas aí, moleque doido! Eu era neném e catei sua prima! Olha as ideias do vacilão! Olhou pro tanhão e falou, beija meu botão! Falou que é o beija o botão! Correu com o seu vacilão! Para tudo! Para tudo! Para tudo! Abra a votação! Abra a votação! Abra a votação! Abra a votação aí, família! Que aqui o tio Bob é freestyler! Tio Bob é freestyler! Bruninho 69! Se eu perder, eu nunca mais voto nessa porra! Abra a votação! Abra a votação! Abra a votação! Dá um salve pra geral aí, rapaziadinha! Muito obrigado! De coração! A todo mundo que tweetou! Certo! Que participou da live! Assistiu! Votou! Pegamos em alta lá no Twitter! Batemos aqui quase quatro vezes a nossa meta de sub! Certo! Então, mano! De coração! Muito obrigado! Teve o desafio aí do Mike Pesci com o Bob! Certo! Daquele jeitão! Então, só agradece! Só agradece! Agradece de coração, família! É o seguinte, pai! Tá na telinha aí, mano! Aperta aí! Aperta aí, mano! Escolhe, pô! Escolhe! Quem ganhou? Iiii, Mike! Você tá perdendo, viado! Bota no Tonhão, seus meninos! Perderam, véi! É a vingança, fi! Ano que vem, nós tira o terceiro round aí, mano! O terceiro, véi! Já era, papai! Já era! Tá no bolso! Tá no bolso! Já era! Já era! 42%! Tenho fé em Deus, rapaz! Fé em Deus? Nada, rapaz! Aí, família! Vocês vão votar no cara aí que tá falando que Deus é nada aí, ó! Acabou de ganhar! Aê! Aê! Bruninho 69! Vence Tonhão! Certo! Ano que vem, nós tira o terceiro aí! Certo, mano? Vamos desempatar aí, mano! Vamos desempatar! Certo, mano? É, muito bom, velho! Valeu, Mackzinho! Valeu, Bruno! Tamo junto, mano! Fui com Deus, velho! Tamo junto, rapaziada! Tamo junto, galera! E aí, Bruninho! Bora jogar um logo depois, cachorro! Ah, eu sou ruim pra caralho! E aí, Bruno! Ô, Bruno! Você tá ligado que esse óculos que eu tô usando é aquele óculos que você vende, né, irmão? Né, fodendo! É certo! Tô usando o meu óculos! Tô usando o seu óculos, bro! Caralho, mano! Dei sorte, velho! Dei sorte aí pra você, guerreiro! Ô, mano! Valeu! Ô, Bruninho! Ele falou que sua armação é da hora! Tá! Tá ligado, né? De quatro! Inclusive, esse óculos não é meu! É do Colosso! Peguei emprestado! Se quiser patrocinar nóis, Bruninho! Tá ligado! É nóis! Tá ligado! Tá ligado! Tamo junto, irmão! Ê, Bob! Tamo junto, rapaz! Lindo de lupa! É nóis! Eu, né, Mike? Eu, né, Mike? Tava chorando até agora! Querendo roupa! Ô, mano! Nós temos um monte de número, velho! Cadê as roupas aí pra nós fazer uns clipes, velho? E aí, Bob! E vocês chorando porque roubaram o seu auxílio, seu merda! Ô, mano! E aí, parceiro? Eu bati o carro hoje! Galera, eu bati o carro e roubaram o meu auxílio, velho! Que dia ruim! Mas ainda bem que eu ganhei desse merda aí que tá aí falando bosta, tá ligado, mano? Fechei meu dia com chave de ouro! Nada vai me deixar triste! Ganhei desse arrombado aí! Uhul! Chambra, papai! Valeu, galera! Amanhã tem Talk Play com o Alva Flex entrevistando o Grise! Isso mesmo, mano! O nosso produtor musical vai jogar um game e vai contar sua história de vida! E sexta-feira é live show da aldeia! E, ó! E aí, Bruno Lima! O Bruno tá aí ainda? Salve! Quarta-feira! Quarta-feira! Quarto round BDA contigo! Demorou? Ah! Com certeza! Pode já! Fechou! Entrevista com o Bruno Lima quarta-feira no quarto round BDA! Quero gerar um aqui com a gente! Quarta-feira pra conhecer a história de vida desse moleque aí, velho! Porra, brother! Imagina que você deve ter uma história engraçada pra contar pra nós aí, fi! Vamo que vamo, então! Tamo junto! E é nóis, galera! Até amanhã! Uhul! Tchau! Tchau!